E aí, rapaziada que acompanha o Miquimba01, olha o pé de plano. Aqui na câmera vai dar ruim, né? Mas olha como é que ficou. Vê se eu pego de lado aqui. Olha como é que ele ficou. Você tá doido, hein? Na madrugada o bicho faz volume, hein? Olha aí. Você tá doido, migão. Olha o pé de plano. Pra vocês que me acompanham dentro do início, hein? Olha como é que ele ficou. Olha a noite. Você tá doido, hein? Coisa mais linda. Isso aí, rapaziada. Eu tô sozinho hoje. Vem comigo, vem. Acelerar. Acelerar aqui, o trechinho vai passar. É buraco. Depois eu volto com vocês aí. Oitinho, meu povo. Só pra mostrar o pé. Como é que ele tá. Vem comigo, vem. Pé de plano. Nova estação. Isso aí, meu povo. Igual o caminhão pintadinho assim. Eu fico parando toda hora pra olhar. Ai, é pra acabar, viu? Nada. Mentira. Parei aqui pra tomar um café aqui no... Marajó Centralina. E dar uma olhadinha na carga, né? Pra ver se tá tudo ok. E dar uma reparada no pé, né? Porque agora é viagem nova. Minha mãe hoje cedo eu mandei mensagem pra ela. Eu falei pra você. Ê, filho. Tá de viagem de caminhão novo. Ai, ai, ai. É pra acabar, né? Mas isso aí mesmo. Faz parte, né? Caminhão novo. Nova trajetória do pé, né? Aí, ó. Olha como é que ele tá. Lindo gato. Lindo gato. Lindo gato. Isso aí, meu povo. Tamo se lirando, se lirando. As rodas brilhando. E aí? Nunca imaginei. Eu falo pra minha esposa lá. Nunca imaginei ter roda de alumínio. Porque eu não sou muito de ficar limpando, né? Mas agora a gente vai ter que aprender, né? Ó. Aqui eu preciso depois dar uma regulada. Eu não sei, tá vendo? Tá vendo? Tá um pouquinho mais pra cima. Mas aqui eu acho que é os coxinhos que vai lá dentro. Como é novo, pode ser que por causa disso que ele tá desse jeito. Mas aí. Ó a pegada, pessoal. Vocês que acompanham o Miquimba 01. Que sonho. Rapaz, não tem um que olhar. Onde eu chego, todo mundo ficou olhando. Porque o caminhão foi pintado recente. Tá brilhando, né? Aí o neguinho vem e fala Rapaz, é o caminhão do cara, bicho. E eu já tô agoniado aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio de bichinha. Você anda à noite, ó. Ó, mas aí sai tudinho. Chegar pra abastecer ali, ó. Em Aparecida de Goiânia. Aí bater uma aguinha, ela vai ficar top. Olha, esse nome Scania ficou massa, hein, velho. Em acrílico. Top, hein, rapaziada. Top, top, top. Deixa eu ver se não tá soltando, né? Que foi colado. Não, tá de boa. Ó. Scania. Top, hein, rapaziada. Vem comigo, vem. Miquimba 01 na conexão. Botar pra andar mais um pouco, né? E as rodas tá como, meu povo? Tá como? Oh, oh. Tá brilhoso. Esses tanques meus aqui, eu vou ter que pegar uma hora aí pra mandar polir. Ou eu mesmo, né? Chegar em casa. Fiquei sabendo que meu irmão comprou uma Politrix. Vou lá pegar e emprestinar, né? Cê era a doida, velho. Vim pegando a poeira. Aí já vai sujando o carro. Pra lascar. Mas tá bom, meu povo. Vem comigo, vem. Vamos dar uma batidinha. Comprei um martelinho ontem, que eu tava sem. Vamos dar uma batidinha nos pneus aqui, os pneus. Top. Próximo projeto, rapaziada, eu falo pra vocês direto. Olha aqui, ó. Uma... As tampas. Tá vendo que tá dando pra ver a carga lá dentro, ó? A caixa. Então, logo mais a gente vai mexer nisso aí. Top, top. O pretinho do lava-jato ainda tá trincando. Ainda tá se aguentando. Tudo ok. Bater desse lado aqui. Eu tô com um BO aqui, rapaziada. Não deu pra arrumar. Não deu pra arrumar. Saindo de casa. Vê se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo ali, ó? Vou colocar o martelinho. Aqui, ó. Tô com a segunda mola quebrada aqui. Meu medo é quebrar de cima. Maravilha, no Tocantins. A gente... A gente agiliza aí, né? Só em ti confiarei e nada temerei. Vem comigo. Vem me que embasarão nas conexões. Esse pneu aqui, ó. Eles eram parceiros do... Do que tá no eixo do meio, do lado de lá. Aí eu tive que tirar porque... Essa marca de pneu que eu comprei não foi boa não. Ela comeu o meio tudinho. Mandou seis meses, rapaziada. Mandou... Não, não deu nem cinco. Deu nem cinco meses. Aqui, ó. Foi daquela tragédia na ladeira lá. Que é aí que foi comendo ele, ó. Mas só que ele tá alisando o meio. O do lado de lá também. Aí eu já joguei ele pra trás porque ele não ia aguentar mais. Aí joguei esses daqui, ó. Que é pneu que veio no caminhão. Esse trabalhou na frente. Ressolei, ó lá. Ainda tão aí, ó. Firme e forte, ó. Aí um colega lá no Sinobrado Marabá falou, mano, joga pra trás. E vai ser feliz, meu filho. E aí tamo aí, na luta. Poitinho, meu povo. Vem com nós. Ó o parceiro dele, ó. Que foi pra trás. Eu vou deixar ele mais um pouco aqui, mas eu acho que... Até voltar pra casa, eu vou ter que voltar ele pra... Vou ter que jogar eles pra trás. Tá vendo o meio, ó? Ele vai comer no meio, ó. As pontas tá até boa. Ó, as pontas tá boas lá. De dentro também. Ele come o meio. Poitinho, meu povo. E tá calibrado. Poitinho, meu povo. Vem comigo, vem. Miquimba 01 na conexão. Ai, papai. Rote alumínio. Ninguém sabe o tanto de boleto. Cê tá noido. Vem com nós. Ó. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Miquimba 01. Sozinho dessa vez. Mas vamos que vamos. Bora, bora. Vamos, Tocantins. Tá logo ali. Rapaziada. Minha mulher vai matar eu. Eu vou filmar a camisa. A danada de uma... Deixa eu mostrar aqui. Pai, tava vindo tão gostosinho, cara. Aí, ó. Aí me quebrou isso aqui, ó. Ai, ai, ai. A trava ali da mangueira do intercooler quebrou. Ainda bem que eu tinha uma reserva aqui. Deu trabalho, rapaziada. Agora vocês tão vendo aqui, mas faz mais de hora que tô aqui me matando. Pra engatar, porque deu um trabalho, moça. Agora vai dar outro trabalho. Porque agora eu tenho que levar isso aqui. Tem que levar isso aqui. Ai, caramba. Tô filmando pra vocês aí. Tô morgando, hein. Pera aí. Eu só acho um lugar pra vocês aqui. Acho que não vai ter lugar pra vocês aqui. Pra vocês ficarem me olhando aí, eu... Eu mecânico profissional. Telefone. Esqueci de ligar o zap. Não sei se vai pegar aí, galera. Mas vou fazer o trampo aqui. Senão eu vou ficar aqui até de noite. Opa. Primeiro não deu muito trabalho, não. Não... Não deu muito trabalho. Mas... Rapaz. Será, meu Deus? Será que isso aqui não é daqui, não? É o maior? Ih. Ai, 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 ai. Isso é daqui pra choque. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu me estrepei, viu? Eu acho que eu me estrepei. Eu pensei que era grande, mas não é, não. Rapaz, não vai dar certo, não, hein, gente. Minha nossa senhora, agora deu mesmo, hein? Ai, 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 ai. Agora tá caindo peças. Hum... Hum... Deu muito bom, não, rapaziada? Não é assim. Não vou desistir, não. Peraí. Peraí. Vou pegar o seis, senão vocês vão ficar olhando aí, que eu acho que nem sei se vocês estão enxergando. Deixa eu tentar um pouco aqui, senão é que eu vou voltar, eu já coloquei. Calma. Rapaziada, nem gravei pra vocês ali, que deu um trabalho, menina. Acabou que não deu certo. Aí coloquei, falei, vou seguir... Vou seguir viagem, não é que eu vou achar um poço aí, pessoal. Achou, ó. Ah... Ô, caramba, agora deu branco, hein? Achar... A cinta lá, né, da turbina pra comprar, pra colocar, porque as que eu tinha, uma era grande, a outra era menor demais. Acabou que... Acabou que... Aí revirei, revirei minhas coisas de novo. Resolvi dar mais uma olhada. Aí olhei na embada cama, aí achei uma. Aí falei, eu acho que é o tamanho, hein? Aí eu... Deu certo. Graças a Deus eu coloquei. Só que eu vou ficar esperto agora. Porque como vocês viram no vídeo, antes da reforma aí da gabine, eu troquei a turbina, né? E eu coloquei aquela turbina um pouco mais forte, aquela do Scania 400. Então todo mundo já tinha me falado que tem que ficar esperto que ela quebra tanto essa cinta da mangueira do intercúleo, como ela estoura a mangueira do intercúleo também. Porque ela tem muita pressão, né? Aí se você tá com a mangueira ali ressecada, né? Ela vai estourar. E aconteceu na primeira viagem, a cinta já quebrou. Na primeira. Então agora o que eu vou fazer? Vou ir tocando viagem. Na hora que eu achar um lugar de acessório, eu vou comprar umas três cintas, deixar aqui de reserva. Vou comprar umas duas mangueiras de intercúleo, uma de cada tamanho. Deixar aqui. Porque vai ser preciso. Até acertar tudo certinho, né? Porque as mangueiras minhas devem ser ressecadas, né? Só comigo o caminhão tá um ano e seis meses. Mas tava com o dono, não sei quanto tempo faz que não troca, né? Então a gente tem que fazer... Ir fazendo as substituições, colocando nova, né? Eu já fiz teste de intercúleo umas duas trevês e não tinha vazamento. Tá tudo filé. Só que é bom ir trocando e deixar reserva. Eu tenho uma reserva aqui em Baracama, mas ela veio já com o caminhão, sabe? Eu tô achando que é usadinha. Desculpa o balanço aí, porque essa pista aqui que liga a 153 daqui, você vende do Prata pra cá, rapaz do céu. E do Prata, gente, em São José do Rio Preto também, tá horrível. Você paga pedágio e só anda trepidando. Coitinho, meu povo, mas deu certo. Tamo indo. Graças a Deus, eu tinha uma braçadeira aqui, coloquei pra resolver o problema. Agora tô acelerando aqui, que eu perdi uma hora e pouco parado ali pra resolver isso aqui. Coitinho, meu povo, vem comigo, vem. Me quimba zero na conexão, conexão. Conexão, conexão. Sozinho. Tô sentindo falta. Mas andou brincando esses dias em casa. Ela falou, você vai sentir falta a minha. E eu tô mesmo. Desde a hora que eu saí de casa, eu já tô sentindo saudade. Porque é companhia, né? E com ela junto aqui eu como na hora certa, como comida boa, né? Que ela faz pra mim. Um dia que os restaurantes não fazem comida boa, tal. Ou eu também não faço, né? Mas é a comidinha da minha mulher, né? É gostosinha a comida. Tipo, não é para pra almoçar, faz os horários corretos. Agora eu tô sozinho, rapaz. Não tem horário, não tem nada. Você vê, ó. Já vai dar uma hora da tarde e eu não parei pra almoçar ainda. E é bem capaz de eu ir embora direto. Porque eu perdi tempo. Então aí você fica agoniado e quer adiantar, né? Boidinho, meu povo. Vem com nós. Se virando, viu? Tô aqui a 70 quilômetros aqui de Aparecida e Goiânia. Daqui a pouco atravessar o Aparecida, Goiânia ali. E vou tá roxando ali em busca ali do Tocantins. Boidinho, meu povo. Vem comigo, vem. Mequimba01 na conexão. Obrigado a todos que estão deixando as mensagens positivas pra nós aí. Estão me parabenizando aí que o caminhão ficou bonito. Obrigado mesmo, viu? Top, top, top. Fico contente, viu? É um dos vídeos meus que tá dando mais visualização aí. E não esquece de descer o dedo no like aí, meu povo. Dá o like lá pra ajudar nós, caminhada. Véi, come, go, véi, come, go, véi.